Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo do canal para vocês. Agora nós iremos resolver o exercício 4.42 do livro do Riebler, mas antes eu te peço que você se inscreva no nosso canal, compartilhe o vídeo e dê aquele like para nos ajudar a publicar assim cada vez mais vídeos. Aqui está o conteúdo do vídeo, tudo o que você irá aprender caso você assista esse vídeo completamente. E nós iremos fazer a resolução dele na calculadora, pois já fizemos ele parcialmente nos dois exercícios anteriores. Vamos ao enunciado. Determine o momento resultante produzido pelas forças Fb e Fc em relação ao ponto O, expressa o resultado com o vetor cartesiano. Então nós já calculamos anteriormente o momento que a força Fc faz em relação ao ponto O e no outro exercício também nós já calculamos o momento que a força Fb faz em relação ao ponto O. Agora bastaríamos nós somarmos os dois momentos, porém nós iremos aproveitar que já temos a resolução e iremos resolver agora utilizando a calculadora. Assim a gente também confere os nossos resultados. Então nosso primeiro passo, diagrama de corpo livre. Traçamos uma paralela a Y, outra paralela a X e temos aí o ponto C que está a 3 metros no sentido do eixo Y negativo e a 2 metros no sentido do eixo X positivo. Essa linha aqui representa o nosso cabo e aqui nós temos o vetor Fc de 420 N. Ele está em uma altura de 6 metros no eixo Z positivo e precisaremos também traçar esse vetor RAC para podermos determinar o vetor da força através do vetor unitário. Temos também o vetor Fb de 780 N. e iremos precisar também deste vetor RAB para podermos calcular o unitário e com o unitário achar o vetor da força. Então o ponto B está deslocado apenas no eixo X que é 2,5 metros. Então vamos para o segundo passo. Vetor de exposição, unitário e força. Então como já fizemos anteriormente nós temos aqui a fórmula do vetor unitário se a gente encontrar o unitário e tiver o vetor a gente encontra o modo e se nós tivermos o modo como é o caso deste exercício aqui que nós temos o modo das forças nós encontramos o vetor que nós precisamos para calcular o momento. Então vamos lá. Vamos escrever aqui o vetor RCA. RCA está em X2 positivo em Y menos 3 e em Z menos 6 porque nós estamos saindo de A e indo para C para chegarmos até o ponto C aqui em Z nós temos que andar menos 6 no sentido do eixo Z. Então unitário AC nada mais é do que o vetor sobre o modo conforme a nossa fórmula aqui. Então agora nós iremos utilizar a calculadora para podermos fazer essa pontinha aí. Então primeiramente o que nós iremos fazer é ir em molde e escolher a opção 8 que é a de vetores. Escolher o vetor A que nós iremos utilizar e o vetor A é de 3 posições. Então nós iremos digitar aqui o nosso vetor RAC que é 2 em X menos 3 em Y e menos 6 em Z. Agora a gente pode ver aqui e já está preenchido o nosso vetor A. Então nós iremos resolver essa conta aqui agora. Iremos em Shift 5 opção de vetores pegar o vetor A colocar entre parênteses. Então é o vetor sobre o seu módulo. O módulo do vetor a calculadora tem essa opção aqui que é o ABS valor absoluto e nós iremos colocar aqui o nosso vetor A também porque é o módulo do vetor A. Então ficará assim. damos igual e aqui nós temos o vetor unitário AC. Vamos conferir então o nosso primeiro termo 2 sobre 7 ok o nosso segundo termo menos 3 sobre 7 e o nosso terceiro termo menos 6 sobre 7 está ok. Vamos agora então também calcular a força FC com a calculadora. FC nós iremos utilizar essa fórmula aqui também. Se FC nós já temos o módulo nós queremos o vetor basta a gente multiplicar o módulo vezes o unitário. Então vamos fazer isso com a calculadora também. Então como a gente já tem esse resultado nós iremos guardar ele no vetor C foi lá para o vetor C o resultado então o unitário está no vetor C. Iremos fazer o seguinte ponto a FC então é igual ao módulo dela vezes o unitário. Então vamos fazer isso agora. Então vamos lá. Ficará 420 vezes o nosso vetor unitário que é o vetor C. E como resposta nós temos 120 menos 180 menos 360 K. Ok. Vamos para o segundo vetor aqui então que é o RAB. Então RAB é igual em X não se soca 0. Em Y deslocou 2,5 positivo mais 2,5 J. E em Z nós temos que sair daqui do ponto A para chegar até C deslocamos menos 6 em Z então fica menos 6K. Resolvendo o unitário aqui nós temos o vetor sobre o módulo do vetor. Vamos resolver na calculadora aqui e ver se o nosso resultado está correto. Então a calculadora já está na opção de vetores vamos lá preencher o vetor novamente. iremos utilizar novamente o vetor A porém nós iremos ter que ir lá em 2 1 e preenchê-lo novamente. Em X é 0 em Z é 2,5 e em C continua menos 6K. Fazemos o mesmo procedimento. Então nós devemos calcular o unitário é o vetor entre parênteses dividido pelo seu módulo que é o ABS aqui valor absoluto do vetor A. como resultado nós temos aqui 0 em X 5 sobre 13 é o mesmo valor que 2,5 sobre 6 e menos 12 sobre 13 é o mesmo valor que menos 6 sobre 6,5 então agora nós iremos calcular o vetor força FB temos o módulo de FB que é de 780 e iremos multiplicar pelo unitário utilizando novamente essa fórmula aqui iremos conferir o nosso resultado na calculadora então vamos aqui porém nós iremos ter que preenchê-lo aqui vamos em 2 vamos escolher o vetor 3 e vamos preencher aqui é o nosso unitário AB então em X é 0 em Y 2,5 sobre 6,5 e em Z nós temos menos 6 sobre 6,5 então nós iremos lá agora fazer 780 vezes o vetor C que é onde está guardado o nosso vetor unitário AB nós temos como resposta 0 em I 300 em J e menos 720 em K ok vamos a serqüência então na resolução do exercício para continuarmos aqui então nós iremos precisar desse vetor ROA que é o vetor que sai do ponto que a gente quer calcular no momento e vai até o ponto onde a linha de ação das forças passa que no caso é o mesmo ponto para as duas forças então vamos lá ROA é igual a 0 em X pois não está deslocado em X 0 em Y pois também não está deslocado em Y e em Z para nós sairmos de O e chegarmos até A nós temos que deslocar 6 metros no sentido positivo então o nosso vetor ROA está aqui então vamos para o cálculo do momento resultante momento em relação com o ponto O é igual vetor ROA vect vetor da força Fc que a gente terminou de calcular mais vetor ROA vect vetor Fb que nós também já temos aqui então para resolver fica assim uma matriz com IJK na segunda linha o vetor ROA e na terceira o vetor Fc estamos fazendo esta conta aqui mais a outra matriz com IJK na segunda linha o vetor ROA que é comum aos dois vect o vetor Fb que é o terceiro aqui para resolvermos precisamos calcular a determinante dessas duas matrizes aqui e somá-las então a gente irá fazer isso na calculadora pois já foi feito nos exercícios anteriores que é o 4.41 e o 4.40 e eles estarão aí na descrição para que você confira resolvendo nós iremos ter essa resposta aqui então vamos conferir isso aí na calculadora vamos vir aqui em data para dar valor aos vetores nosso vetor A será o nosso vetor ROA então vamos digitar ele aqui 0 0 6 300 menos 720 agora falta apenas o nosso vetor da força Fc iremos digitar ele no vetor C que é 120 menos 180 igual menos 360 igual estamos agora com todos os nossos vetores preenchidos iremos fazer essa conta essa conta aqui então então vai ficar o seguinte vetor A que é o que está com ROA Vec vetor C que está com a força Fc mais o vetor A novamente Vec vetor B que está com a força FV então está aqui a conta que a gente quer fazer basta clicar em igual e aí está a nossa resposta menos 720i mais 720 chora então é isso pessoal muito obrigado por assistir o meu vídeo dúvidas e sugestões deixe nos comentários e eu peço que você se tiver gostado do conteúdo e esse conteúdo tiver te ajudado se inscreva no canal e nos ajude a compartilhar cada vez mais exercícios e resoluções dúvidas comentários e sugestões pode deixar nos comentários e caso você queira nos siga lá nos nossos Instagram então é isso e até o próximo vídeo